A persiana horizontal é ideal para quem precisa de um produto prático, funcional e simples e quer deixar o ambiente mais bonito e elegante. O giro das lâminas permite a privacidade total, parcial ou a visão completa da área externa e também a entrada de ventilação. As lâminas das persianas podem ser de 16 mm, 25 mm ou 50 mm e você ainda poderá optar por alumínio, alumínio perfurado ou PVC. Também existe a opção de escolher a persiana com fita decorativa e também na opção blackout, ou seja, ela é feita com um sistema especial em que os furos para a passagem da cinta não aparecem quando a persiana está fechada. Girando as lâminas, você poderá controlar a luz e garantir a privacidade, ou então manter a vista para a paisagem externa. Existem dois tipos de acionamento, com ou sem monocomando. Se preferir sem monocomando, do jeito tradicional, a persiana terá uma cordinha para o recolhimento da peça, ou seja, para subir e descer a persiana e ainda um bastão que faz o giro das lâminas. Agora, se preferir no acionamento monocomando, a persiana terá apenas uma corda contínua que faz os ambos movimentos, ou seja, tanto o recolhimento quanto o giro das lâminas e ainda de forma mais leve. Veja agora as cores disponíveis. Confira agora as dicas de como medir. Primeira opção. Se a persiana for de embutir, ou seja, se for instalada dentro do ovão, pode ser uma janela, porta ou parede inteira. Meça a largura interna de três partes em cima, no meio e embaixo. Pegue a menor medida das três opções e desconte um centímetro. Agora, meça também a altura interna em três partes, esquerda, central e direita. Pegue a menor medida das três opções e desconte um centímetro. Mas atenção! A profundidade do ovão deverá ter pelo menos 7 centímetros. Veja agora a segunda opção. Se você pretende instalar a peça por fora do vão, ou seja, cobrindo a janela ou porta e passando para os lados, meça a janela e acrescente 20 centímetros na largura e 20 centímetros na altura, ou seja, 10 centímetros de cada um dos lados. Não esqueça de certificar que não haja nenhum obstáculo para a persiana, como por exemplo um puxador de janela. Percianet.com.br